Música Uma coisa que não tem nos Estados Unidos e que tem no Brasil, que eu sinto muita falta, né? E que hoje valorizo muito mais, acho que é o calor humano. O latino tem muito isso, o latino sabe fazer isso muito bem. E eu faria uma peneirável isso muito mais ainda para o brasileiro. Eu acho que o brasileiro, em especial, como um povo latino, né? Da América do Sul ali, sabemos fazer muito bem que é essa parte de... Às vezes está acabando muito o mundo, né? Mas o brasileiro tem esse aconchego muito forte, né? Então sinto muita falta disso, vivendo nos Estados Unidos, né? Eu acredito que a valorização que eu dei para o Brasil, depois que eu vim morar aqui, foi principalmente na questão de como nós, brasileiros, nos ajudamos. Eu valorizar, eu não sei, mas eu sempre me senti muito bem no Brasil. Eu sempre me senti muito bem no Brasil. Eu tive uma vida relativamente tranquila no Brasil. Eu me formei e comecei a trabalhar. Eu sempre gostei de viver no Brasil. E quando eu vim para a Europa, eu não vim para a Europa com a intenção de morar, de viver na Europa. Eu vim para a Europa para fazer um curso e depois voltar e retomar meu trabalho. Mas aí eu conheci o meu marido, me casei e aí tudo acabou, não voltei. Eu nunca fui muito de desvalorizar o Brasil, porque eu entendo que são culturas e países completamente diferentes. Eu passei a defender mais, talvez, o Brasil. Porque antes eu... Se eu achasse assim, ah, o gringo está falando mal do Brasil, é porque lá o gringo vive melhor e a gente vive na merda. Não, hoje eu vivo aqui, hoje eu sei qual é a realidade do gringo. Então, eu defendo mais o Brasil, porque a gente tem coisas muito boas. A gente não tem quem afetue, mas a gente tem coisas boas. Eu acho que eu vou acabar valorizando mais o Brasil. Eu vim para cá, visitei muitas cidades importantes que todo mundo quer visitar. Eu visitei Roma, na Itália, visitei Paris. Eu visitei Munique, Berlim, na Alemanha. Eu visitei Amsterdã. Mês que vem eu estou indo para a Grécia, Turquia. E são lugares, assim, que muitos brasileiros têm sonho de visitar. Ou que muitos deles nem fazem ideia do que tem nesses lugares. Mas, depois que eu estive lá, eu vi que a gente tem lugares no Brasil tão bonitos. Ou, quem sabe, até mais bonitos, mais interessantes. Que a gente pode fazer muito mais coisa. E a gente não dá valor. A gente nem sequer se interessa em visitar no Brasil. Isso que eu acho que é um erro nosso. A gente devia valorizar mais o que a gente tem. E ver mais, aproveitar mais dessa riqueza que a gente tem no Brasil. Foi muito em questão da alimentação. Que, apesar daqui ser muito boa. Mas, também, sinto muita falta dos salgados que faziam lá. Dos doces também, caseiros. Que não há igual em lugar nenhum no mundo. Até eu sentar em uma mesa para comer no Brasil, sabe? Você se sente tão em casa, cara. Qualquer lugar, do que aqui? Tipo assim, aqui é um almoço. Vamos ter um almoço. Vocês vão sentar aqui nos alheios e tal. A conversa é muito superficial, entendeu? Não tem muita emoção. No Brasil, não. No Brasil, você sente aquela emoção. Você sofre com a pessoa. Você chora com um amigo seu. Você visita a casa de um amigo seu com frequência, entendeu? Sinto muito a falta disso. Eu acredito que a gente é mais caloroso, entendeu? A gente deixa passar mais as emoções. A gente vive mais as emoções e sentimentos. E não calcula tanto. Eu acredito que os argentinos, eles são mais calculistas no sentido de sempre planejam melhor. Ou realmente tem essa dificuldade de expressar o sentimento, sabe? A amizade, assim, se eu estiver reunida com um amigo brasileiro, não sei. Ele já conhece outro, que já convida o outro, e já fazemos todo um merengue de todas as cidades do Brasil. Estamos reunidos, assim. E eu vejo que o argentino, ele não tem disso. Pão de queijo, pastel e a coxinha. Agora, quando eu voltar para o Brasil, sei que eu vou ter que procurar um emprego. Isso me preocupa um pouco, porque a situação está difícil. Eu acho que as companhias não estão contratando tanto quanto estavam alguns anos atrás. Mas... Mas... Obrigado.